Olá, olá! Estamos de volta para a segunda parte da entrevista com Ramon Torres, do História da Música Cristã no Brasil. Estamos conversando sobre todo esse projeto que envolve a História da Música Brasileira, idealizado pelo Ramon Torres, que é pastor Batista, e estamos aqui contando boas histórias, falando sobre as canções, as composições, os produtores, enfim, tem muita história boa na primeira parte e a gente continua esse papo agora. Ramon já está de volta. Voltamos! De volta! De volta! Espero que a turma retorne também, tinha um bom número aqui. Vai, vai voltando. O Instagram demora um pouquinho para mostrar, para entregar, mas deu certo. Você tem muitos fãs também, muitos fãs. Não só apenas os seus entrevistados, mas você também tem uma legião de fãs aí. A turma gosta de ouvir ali as... Acho que o pessoal se identifica pelo fato de perceber ali, de estarem ouvindo ali as mesmas histórias. Olha aí, o Guilherme, a turma voltando aqui, é gostoso de acompanhar, de perguntar, de ouvir. Estamos aí. Então, a gente falava sobre as lives internacionais. Foram duas ou três? Isso. Eu fiz... Eu fiz a primeira. O que aconteceu? Conversando, e aí eu preciso citar a Jéssica. Conversando com a Jéssica, ela é do Paraná. Ela é prima do vocalista do Rosa do Saron, Faglione, né? O mesmo sobrenome. E aí, ela conversando, assim, ela pegou e falou, ah, eu traduzia... Eu traduzia... Eu fazia a tradução das turneias do Cristafari no Brasil, porque ela era da Bola de Neve e tal. Meu irmão... Meu irmão foi do Bola de Neve em Balneário, inclusive. Foi daí que eu ganhei o contato com o Rodolfo, né? Porque ele e meu irmão foram muito juntos. Meu pai, né? Gostava muito. Eles se conversavam quase todo dia, o Rodolfo e meu pai. E era um negócio surreal, porque eu lembro que o meu pai... Não tanto o meu pai, mas a minha mãe, um dia escutou a gente, acho que o meu irmão, ouvindo a música dos Raimundos. E minha mãe quase que leva a gente para o gabinete pastoral, para a disciplina, né? E depois ver o meu pai, amigo do Rodolfo, que era a vocalista dos Raimundos, era um negócio, assim, surreal. E aí, conversando com ela, ela falou que tinha contato com eles. Aí eu falei, poxa, podia tentar, né? Vai que dá certo. Ela falou, você traduz? Aí ela falou, ah, se ele topar, eu faço. Eu falei, pois eu arrisco. Vamos ver o que é que vai acontecer. Nesse meio tempo, nesse meio tempo, entrou em contato comigo, por causa da live que eu fiz com o Thales. Acho que foi a segunda live que eu fiz com o Thales. Entrou em contato uma cantora chamada Dielitsa. E ela perguntou como é que era para divulgar ou fazer uma live com ela, porque ela estava lançando uma música em português. Ela tinha assistido a live com o Thales. O Thales, olha que coisa louca, coisa que a gente vai descobrindo. O Thales, que tem toda essa polêmica no Brasil, o Thales é um dos artistas, entre o chamado gospel e o secular, mais bem-sucedidos na música latina. Os números do Thales, os números do Thales, no mercado latino, são números absurdos. E o Thales tem um público enorme fora do Brasil. E aí ela estava fazendo com os Cortázios, que é um casal de brasileiros que moram nos Estados Unidos. E eles lançaram a música com Baruque e tal. E eu ouvi a música dela e eu me apaixonei. Eu achei a música coisa linda. Onde estaria eu? E aí eu falei, ah, vou fazer, beleza. Aí eu falei, caramba, de repente tem duas lives internacionais. No caso, eles falavam português. E aí a live com o Chris, com o Mark, aconteceu primeiro. E assim, foi uma baita experiência. Eu fiquei, eu falei, eu não acredito que eu estou conversando com o vocalista do Chris Tafari, que é uma banda... E aí na live, inclusive, ele disse que o maior público dele fora dos Estados Unidos, e ele até brincou dizendo, e em comparação com os Estados Unidos, é o Brasil. Eles vêm muito no Brasil. Então ele se interessou, aconteceu, e aí depois de novo, conversando aí nos bate-papos, a gente tem um grupo de WhatsApp, aí a Jéssica solta a pérola dizendo que tinha ficado hospedado quase um ano na casa do Bob Fitz. Aí eu li aquilo, eu falei, não, peraí, você se hospedou aonde? Não, é o Bob Fitz ligado a Jocum e não sei o quê. Aí eu falei, que é isso? Você tem contato com ele? Aí eu falei, será que ele topa fazer uma live? Porque baita referência, né? E aí ela mandou mensagem para ele, demorou um pouquinho, e aí ele topou. Falei, pois vamos fazer esse negócio. E todos esses, né? O Bob Fitz, o próprio Mark, assim, a simplicidade deles, a simplicidade do Bob Fitz foi um negócio assim que me marcou demais. Eu não assisti, mas imagina a simplicidade, né? Olha, simplicidade, testemunho. Então foram, eu falei, ah, eu estou fazendo da história da música cristã, mas é claro que quando tem uma referência assim, eu faço. No Brasil, a gente faz com o maior prazer, então, se alirem assim. Porque o Stafari é uma banda que eu admiro muito. Você gosta? Nossa, gosto muito. Eu, olha, foi... E, inclusive, ele, olha só, ele deixou a porta aberta, né? Quando terminar a turnê, a gente vai fazer uma para eu contar como foi a turnê. Porque ele está em turnê já tem uns meses, né? E eu estou acompanhando, mando mensagem, logo, logo, tem que fazer a live com ele de novo. Que bacana. E você tem feito uma série também, Discos Históricos. Isso. Isso. Exatamente. Álvaro Tito, Não Há Barreiros, mas rolou também do Aliança. É a Aliança do Coinonia? Isso, do Coinonia. Do Coinonia. E teve a primeira, que foi do Obscina G3, o Acústico. Lá no começo de tudo, a minha ideia sempre foi comentar os discos. Porque o interesse começou assim, pelos discos, né? As primeiras partidas do perfil são... Exatamente. E eu percebo que as coisas vão mudando, vão virando. E eu não sei, até hoje eu não entendi. E conversando intensamente, eu posso dizer que tenho conversado intensamente esse ano e meio. Eu não sei qual é o ponto, o que acontece dentro da música cristã, que, de fato, a nossa história, ela é mais renegada do que a história da música secular. Então, por exemplo, vamos pegar uma banda secular, vamos pegar um Kid de Abelha, Paralamas. São músicas, são bandas lá dos anos 80. Essas bandas se mantêm, e secularmente também, internacionalmente também. São bandas que se mantêm com o público que vai passando de pai para filho. Então, às vezes, quando vem essas mega bandas aqui para o Brasil, ou banda Rolling Stones, né? Aí você vê lá as matérias, é o pai com o filho, com o neto. Você tem essa áurea. Na música cristã, isso não acontece, não passa muito. Então, eu não sei o porquê, eu não sei qual é a questão. Está aqui o Fábio... Abraço, Fábio Geruso. Obrigado por terem entrado, fico muito honrado. O Nau, parabéns aí para a gente. Excelente live. Grande abraço, grande abraço. Muito bom acompanhar. É uma espina elegante, sincera. Olha isso da música. O fato é que isso não passa, e tem muita coisa boa ficando para trás mesmo, assim, que a turma não sabe. Então, fazendo as lives, e às vezes eu até começava com um entrevistado querendo chegar no disco. Mas a história era tão bacana, acontecia tanta coisa, tinha tanta informação, que a última coisa que a gente abordava eram os discos em si. Então, eu comecei a pensar, até pelo YouTube, o YouTube tem menos inscritos, de repente, fazendo uma série. E aí, eu comecei a... Quando eu vou olhar a lista, eu falo assim, poxa, mas eu desse disco aqui, eu já falei com um, dois, três, eu acho que dá, hein? Aí, eu fui jogando. Só que combinar as agendas tem sido um grande desafio. Então, combinei, né? Conversei, peguei lá a questão da Oficina G3. Eu tinha falado com todo mundo da Oficina, menos o Juninho, era o único que eu não tinha conseguido falar. E com o Juninho, na verdade, eu não falei pelo Instagram. Eu falei primeiro na live do Túlio, e aí eu já tinha marcado, porque eu falei, ó, o voltão, baterista, daquela fase. O PG, o vocalista. Com o PG, eu fiz duas lives, assim, seguidas, foi muito legal. E fiz a live com o produtor, cara, com o Gera. E aí, eu falei, esses aqui já dá. Mesmo que o Juninho, que é uma pessoa mais difícil, ou os outros músicos da Oficina não possam, eles fizeram. E aí, marquei o acústico, né? Que é um divisor de águas na vida da Oficina. E, assim, no dia mesmo, no dia de fazer a live pelo YouTube, o Juninho me respondeu uma mensagem de quatro meses, assim. Aí, na hora que ele respondeu, eu falei, ó, tô entrando no ar agora aqui no YouTube. A velocidade não foi a mesma do solo, né? Não foi a mesma do solo, mas foi de Deus, assim. Porque eu falei, ó, tô entrando agora, vou conversar com ele sobre o disco tal, o link tá aqui. Se você puder entrar, vai ser legal. E comecei a live. No meio da live, ele entrou. Então, foi muito legal. E aí, nós fizemos esse do disco acústico, que tem muita história boa. Aí, eu fui pro Aliança, porque eu já tinha falado com praticamente todo mundo do Coenonia. E, de novo, no do Aliança, teve uma participação surpresa, que foi o próprio Azaf. Eu fiz com o Bené Gomes, o Márcio Pereira, que é o compositor, e o Silvério. Todos eles têm músicas icônicas. E aí, no meio da live, o Azaf entrou também. Maravilha, cara. Contando as histórias. A gente tem aqui um programa, né, cara? Exatamente. Cara, são histórias incríveis. Porque o Aliança, que é um dos discos mais importantes do louvor congregacional, ele foi gravado, assim, com material móvel que o Azaf tinha numa casa. Não foi num estúdio. Eles colocaram colchões na sala de uma casa pra gravar. E eu achei engraçado, você falou das histórias há pouco, né? O Azaf contou, o Azaf e o Bené contando, que estavam reformando um prédio. Estavam construindo um prédio do lado. E aí, o Azaf disse que, no primeiro dia de gravação, o negócio ficou ruim. Eles oraram, a obra foi embargada. No dia seguinte, assim, e aí eles conseguiram gravar o disco todo. Então, são histórias incríveis. E aí, hoje, eu fiz com o Álvaro Tito o disco Não Há Barreiras, que é um disco importantíssimo também. Tem Não Há Barreiras e Pelo Saindo de Jesus. O compositor da música, que é o Elvis Tavares, ele me procurou. Ele falou, ó, já que você tá fazendo essa série de discos históricos, o Álvaro tá fazendo 35 anos do Não Há Barreiras. Eu falei, bora, eu tô aqui, vamos conversar. Foi uma live também emocionante, o Álvaro chorou, os pais estavam lá do lado. São momentos muito bacanas. E eu tô com tudo engatilhado. Já tem o próximo. Tem um na fila, já engatilhado aqui, que vai ser no dia 15, o disco de Vento em Popa. Que maravilha. Nossa, esse disco, esse é um divisor de águas mesmo. De Vento em Popa, eu já tenho confirmado o Aristeu Pires, que é o compositor da música Tema. Tá confirmado. O Sérgio Mendes, que é o compositor de uma música muito boa, daquele que é o Sinceramente. Sinceramente, eu preciso. É uma das músicas que fez muito sucesso. E o Arthur, o... Arthur Chagas, né? Arthur, agora eu deixo até ver aqui, mas é isso. O Jorge Camarito tem um trabalho em formato de livro sobre o disco, não é? Exatamente. Eu mandei mensagem já pro Jorge. Estamos vendo se a agenda bate. Se der certo, ele participa também. Mas de Vento em Popa é o próximo disco histórico que a gente vai conversar. Muito bom. E as novidades? Rapaz, pode... Não, assim, eu continuo seguindo aqui. Aqui na igreja nós voltamos. Por que que eu vou falar da igreja? Porque, obviamente, isso influencia muito na questão do Instagram. Como eu falei, nem o Instagram, nem o YouTube estão monetizados. Então, realmente, eu faço nos horários aí permitidos. Quando eu marquei com vocês, né? Eu olhei ali pra ver se tinha alguma programação. Falei, ó, esse sábado tá livre, vou fazer. Então, nós já voltamos com quase tudo aqui na região que eu tô. A vacinação já tá bem avançada. Estamos voltando, né? Então, isso, obviamente, toma. É o ministério. Eu tô tentando manter. Tô tentando manter os horários. Então, o horário das 11 horas da manhã sempre foi um horário meu mesmo, ali, de estudo e tal. Não tem problema. E tô fazendo os contatos. Tô tentando aí, vendo o que que vem. Continuo, né? Eu quero aprofundar mais nessa série dos discos. Tem muito disco bacana pra conversar. Mas sigo aí. Como eu falei, enquanto tiver porta abrindo, eu tô entrando. Às vezes dá uma diminuída, né? Essas últimas duas semanas, até por questões minhas mesmo, não deu pra fazer na mesma sequência. Mas a gente vai chegando. Eu consegui, assim, nessas últimas semanas, alguns nomes muito, muito bacanas, sabe? Por exemplo, ter feito com o Williams Costa Jr. Foi algo que me deixou muito honrado. Eu fiz com o maestro também, Misael Passos, que é do meu Pentecostal. Uma lenda. Ele é a pessoa, ele é o responsável pela música nas Assembléias de Deus. Sabe, assim, na CPAD ali. E ele tem toda a obra do Vitorino Silva e ele tá envolvido. Que é um nome da música Pentecostal gigante. Trabalhou com o Zé de Paulo também. Então, eu tenho chegado nesses nomes mais de idade e maiores. Isso dá muita alegria. Você chama de paixão do seu perfil pessoal, você fala. Uma outra paixão. Aí indica o perfil da música no Brasil. Exatamente. É paixão. É engraçado porque eu fiz, obviamente, eu tenho a formação pastoral e fiz o mestrado. E eu tenho amigos, pastores e ávidos pelas discussões teológicas. E é claro que eu participo e faço tal. Mas sempre, a questão musical sempre foi ali o ponto, né? Que o outro pastor aqui da igreja, nesse período de pandemia, ele começou a fazer lives na linha de teologia. E eu fiquei na música. Eu falei, não, é a área que eu gosto mesmo. Sinto uma alegria muito grande aqui. Então, a gente segue fazendo. A gente não vai dar nome. Coisa boa, a gente fala nome. Coisa ruim, não, né? Mas, assim, tem uns nãos de vez em quando, assim, aquele convite, aí vem o não. Tem aquele que você não conseguiu contato, não conseguiu falar e tal, não conseguiu acesso, número, enfim. Mas tem aquela que você falando do convite e é não. Tem resposta, mas é não. Tem? Tem, tem, tem. Já tomei uns, assim, já fiquei meio, já fiquei chateado umas duas, três vezes, depois passa. Quebrou sempre, mas eu não posso mais essa música. Olha, já chegou perto, hein? Já fui maltratado algumas vezes, assim. Poxa, mas a intenção é tão bacana. Depois eu sempre tento fazer esse meio, esse meio de campo, assim, eu não sei tudo que a pessoa passou ou quem já, quem também já atrapalhou. A internet é muito vazia, é muito invasiva, né? Então, não sei, eu, mas já, mas tem uns, uns dois, três nomes, assim, que eu, que eu fiquei chateado com. Agora, eu já tomei muito, eu já tomei muito vácuo, assim, sabe? Tipo, nunca tenho uma resposta. E eu preciso destacar... Mas dois nomes escondeu, que o triste é esse. Sim, 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 sim. Umas ignoradas, assim, eu já recebi umas boas. Mas eu acho engraçado, falando, sem citar nome, vou citar um nome porque é positivo, não vou citar um nome da questão negativa. Mas nesse ambiente das gravadoras, a maior gravadora hoje em atividade no Brasil é a Sony. A Sony hoje é a que tem o maior casting, é a que tem os maiores resultados. E é multinacional, tem secular e tem gospel e tal. E a atenção que eu recebo da Sony é impressionante. Olha só, que legal. Eu já consegui, assim, a live com Thales, por exemplo, foi... Eu fiz live com Thales, com o pessoal do Kemuel. Esses nomes que estão mais em evidência, assim, eu consegui todos via Sony. Eu fiz com a Kemely, que é uma cantora pentecostal, jovem, inclusive. É um fenômeno de rede. Olha o Natinha aqui, cara. Olha o Natinha, salve. Natinha entrando aqui. Que honra poder revê-lo aqui. As lives que a gente foram muito bacanas. E a Sony, que poderia me ignorar nesse aspecto, né? Por que que eles me tratam assim? O setor, olha, me respondem rápido, me tratam bem. Eu fiz live com o Maurício, que é o diretor dessa parte. Eu fiz um monte de live com ele, porque ele também está na história aí. Está na estrada há muito tempo. Agora, tem umas gravadoras, assim, que eu fico impressionado. Que eu falei, não, essa gravadora vai me responder, porque eles nem, né? Passou em muito tempo deles. E nada, assim, os caras me dão um vácuo histórico. E eu preciso citar também, a Bom Pastor me tratou bem. A Bom Pastor tem uma história legal, principalmente aí. Recebi, até fiz uma live, recebi da Sandra Simões, que está lá. Um kit enorme aqui, com discos, CD. É, eu fiquei... Eu até brinquei, eu falei para os meus filhos. Se eu recebesse essa caixa há 30 anos atrás, eu estava rico. Eu quero um material caro. Falando dos bastidores ainda, a parte que deu certo, a gente vê todos os dias aqui. Tem a parte que deu errado? O que dá errado na hora de começar a live? Às vezes a gente tem um convidado e vem a tela escura, assim, só o áudio do convidado. Essas coisas de live, conta para a gente um pouquinho aí algumas histórias. Não precisa ser tão bom como quiser, fique à vontade. Não, não, mas foi... Eu tive problemas já de convidados que não apareceram. Pior, né? Antes da... Não vou citar, mas assim, eu já tive uns casos, assim, que foram meio... Cadê o convidado? Eu até fui aprendendo, porque antes eu soltava algumas mensagens muito antes. Aí agora eu sempre mando a mensagem, umas duas horas antes da live. Tudo certo, beleza. Espero o convidado responder. E aí faço a divulgação. Mas aconteceu um problema com o Armando Filho. Sim. A live com ele foi estranha, porque a imagem dele não aparecia de jeito nenhum. Puxa vida. Não aparecia. E aí o que aconteceu? O áudio estava perfeito. Eu falei, ah, vamos fazer, né? Estamos aqui e tal. E eu fiz a live com ele inteirinha. A imagem dele não apareceu, só aparecia a voz. E as histórias são ótimas. Ele tem ótimas histórias. E essa foi muito bacana. Uma live que também teve um problema muito difícil, muito ruim. E eu não... Até hoje eu não sei por que que dá esses problemas. Mas quando eu fiz, por exemplo, com o Samuel, guitarrista do Sinal de Alerta, Samuel Ribeiro, eu não sei qual... Não sei dizer qual aparelho, qual marca, mas tem uns aparelhos que, com fone ou sem fone, eles dão eco. Então, eu falava, né? E aí aparecia o eco no entrevistado. E aí fazer foi difícil, porque eu precisava falar muito pausado para que chegasse, para não atropelar para quem estava ouvindo. Então, foi uma entrevista. Assim, o conteúdo é incrível, porque o Samuel é uma pessoa que tem uma história muito rica e difícil. Ele tem uma tragédia na vida dele que interferiu. Ele perdeu um filho. Ele teve um filho que foi assassinado. Nossa. E isso mexeu muito com ele. Mexeu muito com ele. Inclusive, a questão da própria sequência na banda. Eu sabia que era essa razão. Foi, ele teve ali. Ele conta isso na live, né? E eu não quis... Aquela coisa, você não quer perder, né? Você não quer perder o momento. O Natinha, que entrou aqui, contou uma história incrível na live, que era a dificuldade dele no Pedra Viva, porque 70, 80% da igreja era músico. E músico bom. Então, imagina a dificuldade de administrar isso. Músico, cara, músico bom. Músico bom sentado no banco. É difícil você controlar. Então, foram esses... Eu tive alguns problemas, assim. A live com um cara que eu gosto demais. A primeira live foi difícil. O vocalista do Templo Soul, o Sarralheiro. Eu sou fã dele. E teve muito problema. A gente precisou marcar de novo. Então, de vez em quando, aconteciam os pipis que eu fico... Hum, e agora? Teve uma que deu um probleminha também. Acho que foi com o Paulo César Brito, se eu não me engano. Porque eu assisti, gosto demais do Paulo César Brito. Deu. Deu. E aí, nós voltamos pelo dele. Então, aí, foi uma das poucas vezes que eu fiquei embaixo. E ele se atrapalhou. Ele colocou um filtro. Ele colocou um filtro que ficou com batom e com cílio. Essa está registrada. Mas foi bacana também. Foi muito legal. Então, tem. A internet, às vezes, atrapalha. A internet é um negócio mais complicado. Eu perdi algumas lives na hora de salvar. Mas foi por problema. Na verdade, assim, eu perdi duas que me chatearam muito. A primeira parte da live que eu fiz com a Soraya Moraes, eu não sei, assim, deu um atravado. Ainda estava com o celular antigo. A Soraya Moraes está dizendo meu pastor, não sei se é uma referência a você ou se é o Paulo César Brito, né? É, deixa eu ver. Ah, o Paulo César... Ela é a ovelha do Paulo César... Ah, então. Tem o Paulo César Brito e o Paulo César do Logos. Quem usou o... Quem errou o filtro foi o Paulo do Logos. O Paulo César Brito teve problema. Dava uma travada e tal. Foi meio difícil também. Eu assisti com o Paulo César Brito e eu não lembro desse filtro. Fiquei pensando, poxa, será que eu assisti? Não, foi o Paulo César do Logos. O Paulo César Brito, ele, rapaz, foi... Ele foi para o piano ali, tocou, mas a internet travava. Paulo César Brito é outro que me lembra muito o meu pai, porque a gente adorava ali aquele... Porque eram os sábados de manhã e nós tínhamos os discos do Paulo César Brito. A gente foi num evento que o Silas Malafaia fez, ó... Quando ele tinha bigode. lá no início dos anos 90 e meu pai comprou uns cinco discos do Paulo César Brito. A gente escutava aquilo direto. Então, quando eu fiz a live com ele... Ele tocava bateria na igreja do Paulo Brito, né? Tinha uma história assim? O Malafaia, dele tocar, não lembro. Eu ouvi uma coisa assim. É? Aí, ó, a Faglione entrou aqui. Essa é responsável pelas lives internacionais. Ela é a intérprete, tradutora. É, eu vi o rostinho dela muitas vezes aí. É, ela faz aí, canta. Tava em live ontem, tava ficando famosa. Eu já falei pra ela, ó, lembra-te de mim quando entrares no reino ali, né? Pra não esquecer. Essa turma vai crescendo. A gente vai mantendo os contatos. Mas essas lives eu fiz a do Paulo. E uma que teve um problema, mas depois transcorreu, que foi inusitada, porque o pastor do... O Lamartini, Lamartini Pocella, ele é um... Ele é muito famoso em São Paulo, porque ele tem uma igreja enorme e ele também foi deputado e ele tem feito lives gigantes a respeito de apocalipse, escatologia e tal. E ele tem um público enorme, mas quase ninguém sabe que ele é músico e ele é um excelente músico. E o chamado pastoral dele surge numa viagem de vencedores por Cristo. e ele é um pianista de mão cheia. E até tem o grupo Lácrima aí, o pessoal que até... Alguns estão aqui na live, que é o grupo do Lamartini. O Lácrima, o Lá do Lácrima, é de Lamartini. E ele é um músico tão sofisticado que o Lácrima teve um problema musical porque a turma da época não pegou a musicalidade. Os caras estavam à frente. Então é um... E ele tem um piano, tem um piano na casa dele, assim, animal. Um piano daqueles grandes ali, de cauda e tal. E aí na live com ele, que a gente começou a contar a história, ele se empolgou e começou a tocar e cantou. Foi uma live, foi praticamente duas lives também. E um negócio que todo mundo assustado, porque a turma da igreja dele não sabia que ele tocava. Olha só. Porque não mexe, né? Ele vai se especializando, vai entrando, a igreja cresce e você deixa de fazer essas coisas. e eu comecei a ver um monte de comentários, assim, ó, o pastor toca? E ele é músico, ele tem ouvido absoluto. Ele é músico mesmo, assim, ele é um negócio impressionante. Então são as curiosidades que vão surgindo aí. Tem alguém aqui dizendo que Lácrima é de Lamartine, Cris e Marcos. É isso aí. Que era um pessoal de uma... Vencedores, tem um negócio engraçado nessas pitadas de história. O que é que acontecia? Vencedores eram equipes anuais. Essas equipes se desfaziam. Sim. Então eles tinham ali um núcleo de gravações, porque os discos mantinham as equipes, mas a grande maioria ficava um ano e saía. Então o Ademar de Campos, o Ademar de Campos foi de vencedores. Ele participou de uma equipe de vencedores. O Ademar? Foi de vencedores, ali daquela geração do tudo ou nada, dos discos. Aí o que que acontecia? Tinha uns grupos que não queriam se desfazer. O pessoal pegava a liga e não queria soltar. Então alguns grupos surgiram. O Milad surge de uma equipe de vencedores. Eles saem de vencedores e mantêm. O grupo Semente era a turma toda de vencedores que vai então agir de maneira independente. Então o Lácrima era uma turma que também tinha sido do grupo de vencedores. E aí eles vão e fazem... Então vencedores habitavam com isso. Tinha esses grupos satélites ali que gerou muita coisa boa. Então o Lamartine tem essa história. Eis a história da música cristã por Ramon Torres. Ramon, vou dar um pouquinho a Bujamra aqui e perguntar a você o seguinte. Alguma coisa eu não perguntei a você, mas que você gostaria que eu tivesse perguntado? Ah, provocações? Não era esse o nome do programa? Levantava aquela sobrancelha assim... Que é a vida... Dá com medo. Rapaz, olha, acho que foi dessas lives já perguntou da turma que eu me lembro assim, tá tranquilo. Falei aí o que tinha para falar. Falei... Não estou acostumado a falar tanto, né? Porque normalmente eu não falo nas minhas lives. você só diz assim, como que a sua história com a música... Como é que a música cruza com o Evangelho? Estou vendo aqui a Eloir de Paula também que tem uma história linda. Fiz live com ela. Ela está ligada ao som maior aí, Babi. Som maior. Que maravilha. Som maior. Fiz uma live com a Cris, cara. Do som maior eu já entrevistei umas quatro pessoas. Quatro pessoas. ali que tem... O som maior tem histórias muito boas também, né? Então, a gente... Uma enciclopédia ambulante que está impressionada com você. Eu vivi um... Eu vivi um tempo bom, sabe? Dessa questão ali do... É... Eu vejo que a música teve... Tem dois momentos muito importantes ali. A gente tem a explosão e a diversidade de música nos anos 90. Você tem uma explosão absurda. E era tudo muito novo. Eu vivi isso, então... E tinha a facilidade de ir atrás de loja, de procurar esse meio. Foi a noite da vida, imagino. Então, curiosidade. SOS eu não fui. Eu tenho... O pessoal me pergunta. Eu não fui nenhum SOS. Eu nunca assisti um culto na Lins e nem no Pedra Vida. Olha. Morando. Eu era o cara... Então, ó. Eu era o cara que curtia a música pelo rádio e com os produtos. Mas eu sempre fui de igreja batista. E meus pais... Embaixador do rei também. Embaixador do rei. Uma vez de embaixador, sempre embaixador. Meus pais... Nós não tínhamos carro. Naquela época a coisa era diferente. E minha mãe era... Eu brinco assim. Minha mãe não era batista. Minha mãe era baptista, velho. Era... Então, eu lembro de debates na igreja com o tema assim... O rock é do diabo. Eu lembro até hoje. Então, era... Era um universo muito fechado. Como eu era o mais novo... Na época que as coisas estouram... Eu tenho 12, 13 anos ali... 92, 93... Então, eu não andava sozinho. E aí, eu não ia. Minha mãe falou assim... Esses movimentos... Cuidado com esses movimentos... E não sei o quê. Então, eu acabava não indo. Eu morava longe. Eu morava no extremo da Zona Sul. E aí, SOS... A turma mais velha da igreja até ia... Mas ninguém queria levar os mais novos. E eu acabei não participando. Eu comecei em evento... No início dos anos... No final dos anos 90 por vencedores. E aí, sim, eu participei de alguns eventos. Depois eu fui em gravações já no ano 2000. Mas essa parte aí de SOS, Pedra Viva... Essas coisas eu só conhecia de ouvir falar e das gravações ao vivo. Mas frequentar ali, não. Agora, nos anos 2000, que é o período do glamour, quando a música sobe e rompe algumas barreiras, aí você tem um... Você tem uma explosão e você tem a questão financeira ali para os artistas e tal. Hoje em dia, é muito diferente, né, cara? Assim, essa turma... As pessoas consomem música de maneira diferente hoje em dia. Eu olho essas gerações... Às vezes, eu fico olhando... Até o próprio grupo aqui, os músicos da igreja. E para alguns, eu até cheguei e falei... Cara, eu nunca vi gente que toca que não gosta de música. A turma é desligada. Você não sente... Você não gosta de música. Pois é, você não sente mais aquela paixão. Eu acho que as novas gerações, a atual, vamos pegar uma ou duas para trás, eles ganharam tantas coisas, a tecnologia se desenvolveu tanto, tantas alternativas, que a música ficou um negócio ali, sabe? A paixão da turma hoje está em outras coisas. Então, a minha geração, a turma que eu convivi, os jovens, a gente sentava para falar de música, para perguntar que disco que você comprou, o que você está ouvindo no teu Okman. Violão, rodinha de violão. Se você pega hoje os grupos de jovens, assim, cara, não tem rodinha de violão. a turma pega o celular e fica vendo meme, coloca uma ou outra música, mostra vídeo de piada, daquelas coisas. Não tem rodinha de violão. Eu olho, observo os jovens aqui da igreja, hoje você vê a galera que quer fazer dancinha de TikTok, quer não sei o quê, mas não tem, sabe? É diferente, a relação da juventude com música é diferente. A música sempre foi entretenimento, mas hoje ela ganhou isso. O Guilherme está até aqui, pergunta se ficou tudo muito descartável. Ficou. Ficou. Eu lembro daquela fase dos anos 90 ali, o grupo de louvor. A gente pegava um álbum do Ron Kenoli, por exemplo, cara, a gente se debruçava sobre aquilo, a gente passava um ano curtindo aquilo, ouvindo, pegando, louvor oito de vencedores por Cristo. Você curtiu o baixo do laborial que eu sei que você ficou impressionado. Nossa, nossa, aquilo era um absurdo. Ele veio no Brasil em 96 ou 97, foi no Ibirapuera, e aí nós fomos, e a expectativa era ver a Icy Delors, que tem um baixo absurdo do laborial, e aí a gente ficou chocado porque ele entrou, ele fez um solo completamente diferente, um solo absurdo, não tinha nada a ver com o original, e ficou todo mundo assim olhando para aquilo. Ele faz o que ele quer com aquele baixo, né? Eu conheci o som, o som do laborial desde o Coinonia, que é a banda espiritual que participava, né? Eu cresci ouvindo isso. É mesmo, era ele, o Justo Mário, o Alex Acunha, né? Cara, era uma qualidade, era diferente, a gente ouvia, pegava ali, demorava, você tirava, você tinha, agora não, né? A música, ela, todo, parece até profecia secular, né? Os Titãs gravaram uns 15 anos, ouvinte, a melhor banda dos últimos tempos da última semana, né? Lembra quando saiu essa música dos Titãs? Lembro, foi do terceiro CD deles lá, da volta. Virou isso, então hoje explode uma música aí, todo mundo cantando essa mesma música, daqui três, quatro dias, não, parece que não é arte, porque a arte tem esse caráter perene, ela permanece. Eu tenho tentado, porque o pessoal disse que isso é papo de velho, que é velho que começa a dizer que, ah, porque no passado e tal, inclusive... Você é de 80, né? Eu sou de 80, 40. Então, somos contemporâneos. Estamos na mesma geração, estamos na mesma geração. Quando eu fiz uma live com o Guilherme Kerr, quando eu fiz a live com o Guilherme, ele me surpreendeu nesse ponto, né? Ele deixou bem claro, falou assim, não, Deus está sempre escrevendo a história, cada geração tem a sua e Deus levanta e ele não fica, né? Ele mesmo diz que não olha ali para o passado, ele segue. Outro que fala muito disso é o Rodolfo. O Rodolfo Abrantes também está sempre olhando para frente. Mas, esse caráter artístico, essa questão da qualidade dos clássicos, você pega, hoje eu conversando com o Álvaro Tito e a música Não Há Barreiras, por exemplo, que foi lançada 35 anos atrás e permanece hoje, está ali na memória, vencedores que têm inúmeros clássicos. Quando você para, sem brincadeira, você para de 2010 para cá, você tenta fazer um levantamento assim, de clássico, você tem dificuldade. Sim. Porque as músicas, a gente canta até hoje, ele é exaltado e grande é o Senhor, entendeu? Mas a gente já, hoje já ninguém aguenta mais cantar, por exemplo, Lugar Secreto, que é uma música que explodiu tem 3, 4 anos, que é uma música muito boa, é uma música boa. Mas, vai cantar Lugar Secreto nas igrejas hoje, assim, de um modo geral, você já tem, você já vê o pessoal com a, já tem uma saturação, já tem uma saturação. Então, você pega esse, a qualidade, a profundidade, eu não sou músico, eu não sei dizer as razões disso, mas é impressionante como você não sente nada produzido com raiz, ali, que você fala, caramba, ficou aqui um negócio diferente. E quando surge algo muito fora da curva, é em referência ao que já foi feito. Se a gente pegar grandes trabalhos recentes da música cristã, são trabalhos de releituras. Se você pega no secular, vamos pegar aí, por exemplo, alguém que está no top hoje, um Bruno Mars da vida, que ele lançou um trabalho, cara, a música, ele está fazendo referência aos anos 70, a musicalidade. Então, é um negócio estranho que está acontecendo hoje, em termos de qualidade, de coisas que vão se perpetuar. O comentário aqui é que a música, hoje, tem uma produção comercial e não essência. A questão comercial sempre existiu, de um modo geral, porque sempre precisou entrar a questão financeira. Mas a coisa desequilibrou demais. Sobrepujou, né? Sim. Sobrepujou. Então, você hoje conseguia, você tenta, quem são hoje os grandes compositores da atualidade hoje? A gente canta muita versão, voltamos a cantar muitas versões. nas músicas, quase todas aí são versionadas. Eu, pelo menos, e olha que eu tenho conversado com muita gente, né? Mas eu tenho tido dificuldade. Eu vejo nichos. Eu vejo nichos. Então, assim, nós temos hoje uma geração, tem uma turma boa ali na música reformada. É um nicho. Tem gente boa surgindo ali, né? Eu conversei, o líder da banda Purpose, ele é novo e ele escreve, rapaz. Só que aí, você, aí qual que é o problema da música nichada? Não interage com os outros. Então, você tem uma galera lá, assim, pô, você tem os caras dos arrais, filosófico, é um negócio bacana, mas assim, meus caras também estão em outra rotação, estão lá em cima, você não, sabe, não é um negócio ali que você consome na igreja, sei lá, eu acho que a gente acaba indo para muitos extremos, né? Tem gente boa. Eu acho que você está um ponto de relevância, mais um ponto de relevância do seu trabalho, do seu projeto, porque você consegue reunir todo mundo aqui. Então, um vai conhecendo a história do outro, a realidade de produção de composição do outro, eu acho que, além do que a gente estava conversando há pouco, dessa questão da juventude, não estar conhecendo, não ter como legado, enfim, mas você está recuperando isso, né? É, de vez em quando, porque o que acontece? Eu faço uma live com o João Alexandre, aí o que acontece na dinâmica do Instagram? Os seguidores do João Alexandre são chamados, eles vão assistir. Eles não entram no meu perfil porque é o Ramon, é o Música Cristal, é o João Alexandre. Aí eu faço entrevista com o João Alexandre, mas aí na sequência eu posso fazer, por exemplo, com o Álvaro Tito, é outro público, é outro público. E eu acho bacana essa questão, eu entendo que nós construímos muitos muros no decorrer da história e isso acaba ficando ruim porque a gente fica refém muito de uma geração específica, né? Então, às vezes, aquele cara que é assim, pô, o cara falou com o João Alexandre, mas agora está falando com o Álvaro Tito, que absurdo, e não sei o quê. Aí, de vez em quando, um ou outro se zanga, muitos acabam deixando de seguir, e acontece. Mas, de um modo geral, eu gosto de mostrar exatamente isso, esse todo que faz a música, sabe? E essa é a história da música cristã. Essa é a história. Eu não estou fazendo a história da música da MPB, eu não estou fazendo a história do rap, eu não estou fazendo a história, eu estou fazendo a história da música, dos ritmos. Então, eu achei... E nem os ritmos particulares, né? Claro. Agora você seja eclético, você tenha afinidade. Tem, tem. Tem músicas que eu não conheço tanto, mas eu faço. Então, assim, eu fiz o João Alexandre, eu fiz o Guilherme Kerr, mas eu fiz o DJ Opiste, sabe? Eu fiz o Lu, do Apocalipse 16. Eu fiz o Vaguinho, cara. Outra pessoa que eu nunca imaginei que eu ia fazer, o Vaguinho pagodei. Eu conversei com ele, se converteu, tem um belo testemunho. O samba é um ritmo que até hoje é marginalizado no meio cristão. A gente já falou na segunda-feira com o convidado da segunda. Pois é, eu fiz uma live com o Luiz Arcanjo e ele fala muito disso, da dificuldade que tem. Ele tem uma música chamada Samba pra Deus. Do Pagode Góspel, você não conversou ainda, né? F.O.? Conversei com o F.O., conversei. Mas o F.O. era eclético, o F.O. tinha reggae, o F.O. tinha samba. A de casa da regra. Radicais da fé, não. Era razão de viver, ou razão góspel. Não, esses eu não conversei. Reggae eu conversei com o... Eu fiz com... Nengo? Eu fiz com Nengo, quem mais de reggae no... Ah, mas por exemplo, a Turma do Bola de Neve eu tentei. Não consegui até agora. Pode ser que eu consiga. Salomão. Fez com Salomão? Salomão eu tô no pé, eu tô tentando ali, mas não é fácil. Mas esse eu queria ter feito também. Eu fiz com a turma que já foi do Preto no Branco. Eu fiz com muita gente do Black. Black eu já fiz bastante também. Fiz com o próprio Leonardo Gonçalves, fiz com o pessoal do Kemuel, fiz com o Sérgio Sass, foi uma live bem interessante. Então, são essas histórias. Mas é tudo muito rico, todos os estilos. Aí o pessoal, essa música pentecostal. Eu fiz pouco, porque é um pessoal que demora. O Rubão, o Rubão também tem MPB. Companhia de Jesus, fiz com ele. Então, quando eu faço com alguém do PT Costal, mesmo que eu não domine profundamente, eu faço com muito prazer. É importante. Eu tenho muita vontade de fazer com o Matos Nascimento. Olha. Matos Nascimento é um cara importante nessa trajetória. Eu fiz com o Sérgio Lopes. Entendeu? Então, são pessoas... O Sérgio Lopes não é da música que é do PT Costal, ele tem uma outra pegada, mas são pessoas que têm também muita trajetória. uma importância que começa antes do gospel, né? Ele foi músico no sucesso. Ele foi músico, ele era um excelente músico. Eu até brinco, tem uns 250 nascimentos na música cristã e eu nunca fiz com nenhum ainda. Não consegui nenhum nascimento. Tem umas famílias na música, a família Nascimento, a família Liashi, a família do pessoal do Kadosh também. você tem famílias aí que têm uma história bonita na música. Então, eu vou chegando, mas tem umas que eu não consigo. A paixão toda começou com aquele jovem, adolescente que ouvia Petra no cassete, é isso? Petra, Beyond Believe. Você foi meio... Eu contei essa história onde que você ouviu? Você foi longe agora. Você disse isso no primeiro vídeo, que é uma live que você fez sozinha da história da música no Facebook. Você viu essa live? Pesquisou mesmo, eu também, quando eu dou uma pesquisada bacana, quando eu vou falar com o pessoal. É isso, essa experiência da fita cassete, ela é muito emblemática porque eu entendo quando as pessoas falam mal do gospel hoje, pela questão da indústria. Eu entendo e concordo, nós temos uma questão comercial que prejudica muita coisa. Mas eu entendo as pessoas que gostam e que falam porque o gospel, o nome gospel foi importante na nossa... Você é de 81, né? Foi importante na nossa geração porque eu lembro daquela guerra que até hoje eu só de pensar eu fico zangado, aquela guerra da Universal com a Globo. Sim. Que eram aquelas matérias horrorosas que o Fantástico fazia, a minissérie que a Globo fez e as respostas na Record, aquele negócio do chute na santa. Aquilo foi um... Aquilo era terrível. O adolescente crente nos anos 90 sofreu muito. E quando você pega aquele cassete, quando você pega aquela banda, vamos pegar o caso do Petra, que você pode mostrar para o teu amigo, que é roqueiro, e você mostra uma banda naquela qualidade, uma música naquela qualidade, e aí o cara... Mas o que é isso? A gente estava apanhando. Então, se você falar uma música evangélica, eu entendo quem não falava. E quando você começa a dizer gospel, muda tudo. Tem uma questão de orgulho ali, até mesmo de vontade de falar. evangélica era uma ideia para os de fora de uma coisa cafona, brega, mal feita. Evangélica é isso mesmo. Era preconceituoso. E tinha mesmo. Tinha muita música. A linha mais pentecostal e popular era um lance assim, vamos usar a expressão cafona, mas sem querer ofender. Era o sapatinho de fogo chamado. Não era um negócio com tanta qualidade. verdade. você vai ser cancelado, hein? Verdade, hein? Verdade, hein? Mas era verdade. Era mais ouvido do Striper do que do Petro. Você gostava do Striper? Sim, muito. O Striper, eu tinha dificuldade com as roupas, com aquele jeito. Eu ficava meio escandalizado para esse pessoal estranho. Eu gostava muito do Petro e depois disse tal. Sim. Disse tal que eu mostrava para tudo quanto é amigo. Eu tinha aquele orgulho, de mostrar, sabe? Isso aqui é música. E aí você falava, é gospel. É gospel. Bride, gostava? Bride, Bride, o roqueirão lá, os apelos revs que eles faziam, o White Cross. Sim, nossa. Em The Kingdom, aquela música fez muito sucesso. Nossa. A gente já não tinha o que no inglês e a Jéssica só ali ouvindo a gente, né? É verdade, né? A Jéssica ficou olhando aí. Os jovens do começo dos anos 80, os adolescentes e jovens, eles não passaram por isso. Sabe por quê? Porque a galera da MPB era pau a pau com o secular. Você pega um de vento em popa e naquela época a MPB fazia sucesso com os jovens, os jovens ouviam eles, Regina, cara, você pegava ali um disco de vencedores, você tirava ele do forno, você mostrava para qualquer um que gostava de MPB e os caras ficavam admirados. Não tinha aquela guerra, era diferente. Então, no início... A gente vota, olha, revisita aí, e diz que... E coloca o de vento em popa. Exatamente. E a turma ali dessa fase nossa ali teve problema com isso. E o gospel dá aquela resgatada ali na autoestima, dá aquela animada, aí você começa a ouvir o Resgate, você começa a ouvir o Katz Barnea, Naves Imperiais da Oficina G3, sabe? O que é isso? Olha que legal, né? O rock nacional estava caindo e o rock evangélico estava decolando. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Por mais que, no princípio, tenha uma certa ojeriza pelo termo gospel, mas eu entendo e concordo com você. É. É. Depois virou. Eu entendo também. Inclusive, eu vi. a gente viu as coisas começarem a mudar, a gente viu as coisas começarem a degringolar ali e tal, e eu entendo, mas essa época, ela tem uma importância. Não adianta lutar contra o termo gospel, porque não vai cair, não vai cair, é um nicho importante. A Sony está muito bem com essa questão do gospel, então isso tende a crescer, tende a manter, mas são coisas da história. Isso. Ramon, muito obrigado, cara. Foram duas horas, praticamente. A gente está chegando aqui, daqui a pouco o Instagram fecha de dúvida. E eu falei para a minha mulher, eu falei assim, não, hoje é rápido, eu tenho certeza que não vai passar de uma hora, então logo eu estou em casa. Foi mal. Eu falei demais, sem problema. Muito bom te ouvir, muito bom. E a gente se vê com a próxima oportunidade, eu espero. foi um prazer receber você aqui na conferência, a todos que estiveram aqui conosco, todos recebam meu abraço, meu carinho. E segunda, tem Naldo de Sá e terça, Jorge Camargo fechando a conferência. Fantástico. Muito bom. Foi um prazer também. Prazer. Sucesso aí na empreitada e Deus abençoe seu ministério. Tamo junto. Valeu, pessoal. Obrigadão aí à turma. Valeu, gente. Valeu, Ramon. Tchau.